Salve, salve, caralho do Rotomas, mais um vídeo do canal, segundo episódio do Zero ao Global. Lembrando que eu vou passar para o ponto de vista, não sou jogador profissional, não sou falem, não sou ninguém, vou passar apenas para o ponto de vista que eu sei para as pessoas que estão começando e quer ter alguma coisa ali, tá bom? Apenas um intuito aí de fazer um vídeo da hora para a rapaziada. E se tiver alguém legal no time, a gente doa aí um código para o cara do csgo.net com 4 doll para ele fazer a brava, para ele lançar 4 doll que dá 325 reais nesse momento, certo? Lembrando que nós é patrocinado pelo csgo.net, boquinha, se você abre caixa aqui, meu amigo, o chat sabe o cupom, mas tu não sabe porque tu é leigo, ó, cupom de bônus, S2K, 35% de bônus, é isso mesmo. Não esquece, boquinha, se tu quer abrir, abre caixas aqui também. Cita aí, estrada lá e compartilha, passa para geral aí que gosta do cszinho e vou lançar a brava, tá? Dois minutos de aula, o cara perguntou o que é respawn, respawn é onde você nasce. Vai dar, cada round você vai nascer em uma posição, tanto de terror quanto de CT. Eu, particularmente, só jogo respawn, eu sou alpe, então eu fico rotacionando o mapa todo, então respawn vai me guiar para onde eu vou, que é para dar o first kill, o first pick, entendeu? Ah, agora eu entendi! Vou perguntar aos caras qual patente deles aí, para você saber que ela eu estou jogando, tá ligado? É, é uma boa, é uma boa. Oh, ela já é melhor, só pelo tiro do cara aí, ó. Uhum. Ou foi sorte, né? E aí, meninos? Tá escutando, sentindo? Tá sentindo, alô, alô? Alô? Não, elas é espanhol. Eu já falo um pouquinho. Tá vendo? Qual a sua patente aí, manito? Qual a sua patente? Eu sou, não! Manito? Como? Patente! Eu não tenho patente? Manito! Nível! Fala, qual é o teu nível? Qual o teu nível? Nível! Não falo brasileiro, manito! Nível! Nível! Dizense! Acá, cruzada! Águia! Ah, nova! Nova 3! Ok, ok! Eu sou em mídia, ok? Rapaziada, eu estou respawn meio, então falei que era meio. Eu vou chegar lá primeiro que é o cara, tá ligado? Então eu vou dar uma cara aqui mesmo e f***s! Bagulho é doido. Não tem ninguém. O tempo que ele chega aí, ele chega... Peraí só, peraí só. Tem meio. Ó, aí você tem que olhar muito o radar, velho. Mentira, velho. Não sabia que dava pra ver lá, velho. Rapaziada, o macete do posicionamento é você olhar sempre o radar, né? Como tem o seu amigo lá, você vai saber aonde ele tá e se você precisa olhar o canto à toa. Muitas vezes você tá olhando o canto que não precisa. Meu Deus. É, Lurin. Meu! Viu que o TR joga full parado. É, jogo de manito. Meu Deus. É Ruxi B. Ah, baboguita, manito! Ruxi B! Explica, Ruxi B! Ruxi B! Não plantou, não. Ah! Voltou B! Voltou a... Fira da... Que jogo é esse? O que eu tô fazendo, velho? Ah, meu devia, eu putei. Não vou explicar nada. P***s! Uhul! Ah! Que pariu, manito burro! Aba a boquita! Tienes B! Não tienes! Meu Deus. Eu tô jogando só com um doido, velho. Liret, sai o melhor jogador da Brasília, manito. Boludo! Meu Deus! Um que jogo é? Me tira daqui! Não tem análise, não tem análise. É um Nil vai jogando. F***s! P***s! Ó, eu vou bem. Aí, Gobi, aí, Gobi, aí, Gobi. E o Spik Inglês? Spik Inglês, por favor. Se eu tivesse calma e esse filha de uma p***a jogasse uma flecha, aquele tem que ficar aqui, eles aí jogaram uma flecha e falaram, acabou, acabou! Oh! Tomaram. Au! Me, 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 me! Me, me, me! Me, 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 me! Vou dar além. Olha a pirocada. Tchoo! Tchoo! Tchoo me! Tchoo me! Oh meu Deus, você é incrível? Ah, o que? Me dá lá o pé, Lucas? Não, não, não. Não, não, não. Ok, não tem problema, não tem problema. Um mais! Não, não. Não morreu, urra! Desculpa. Rapaziada, eu vou falar você. Você que tá jogando com o Manito, que cai com o Manito jogando CS, eu vou lançar a braba. Vira amigo e se diverte. Nem adianta. É uma raça que é inexplicável, não tem como você entender. Toma, cara. Eles vão me quicar, eu tô sentindo a merda. Chega eu fiquei triste, eu tô sentindo o cheiro da merda, rapaziada. Ah, que nojo. Ah, que nojo. O que é, Manito? O que é, Manito? Eu vou ser brincado. Eu vou ser brincado, eu vou ser brincado. Eu sei que é o Manito. o cara tá querendo trocar. Mostra pra esse boco, ele pica quem sabe jogar aqui, porra. Boa, bonita, bonita, bonita. Tô virando amiga, tá ligada? Meu amigo! Que jogo de maluco, rapaziada! Caraca, tá de revolver, velho! Buena! Mas não. Aí quer ganhar de todo jeito. Quer ganhar de todo jeito. Agora sim, traducione correta. Opa! Ah! Banana, banana! Meu Deus! Muito bom! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Meu amigo, meu amigo! Chu, chu chucha! Gol! Gol, gol, gol! Ah! Manito! Gol! Onde? Areia, areia! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Último round, rapaziada! E Lamborghini Cruz! Ah, estão discutindo entre si, tá bom? Conversa! Não, não. Não, não. É, não. Não, não. Não. Você tem que matar logo este seu que fez. Prata, meu amigo Eu tô prata Isso é prata? Não, é ouro Melhor do que nada Rapaziada, se gostou desse vídeo, rapaziada Deixa aquele likezão, compartilha Eu e a galera da live curtiu, tá rindo pra caramba Foi o melhor do que eu esperava, né? A gente começou no intuito da dicas E acabou jogando com os manitos Fechou, Lens? Vale E eu não sei o que isso é E eu não sei o que eu sou bom Porque eu amo essa shit